É o John Chegou o fim de semana, eu vou cair na condição Vou deixar a mulher em casa e vou levar meu paredão Tá cheio de estrangeira, filho de favelada, então é pau na sua pelada Vou deixar a mulher em casa, tô falando com a mulher em casa É pau na sua velada, hoje eu vou estar aqui na soco, no farro da quebrada É pau na sua pelada, pau na sua pelada, pau na sua pelada, pau na sua pelada Eu tava quietinho, hein? Bora caminhão pro Medeir Saber o meu caminho Chegou o fim de semana, eu vou cair na condição Vou deixar a mulher em casa e vou levar meu paredão Tá cheio de estrangeira, filho de favelada, então é pau na sua pelada Vou deixar a mulher em casa, tô falando com a mulher em casa É pau na sua velada, hoje eu vou estar aqui na soco, no farro da quebrada É pau na sua pelada, pau na sua pelada Bora saber a trevinho Força caceteiro É o John Eu vou deixar a mulher em casa, tô falando com 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 a mulher